Todo mundo na Cielco Informática tá esperando você dar uma ligadinha pra entregar o microcomputador aí na sua casa. E se você quiser, tem aquela história, Luciano, que o vendedor vai até a casa do cliente? O cliente pode ligar. Se ele não quiser comprar por telefone, não quiser vir até a loja, quiser que o vendedor vá até você pra vender o equipamento aí, ele vai. É, que coisa boa! E a entrega técnica, como é que funciona? Novidade, entrega técnica, ação compensou e dá comodidade pra você, cliente shop tour. Tá comprando o primeiro equipamento, tem dúvida na hora da instalação? Solicita a entrega técnica, vai um técnico, instala a máquina e deixa a máquina funcionando pra você por uma pequena taxinha. Então você que é um cliente shop tour, um shop touriano, como eu digo carinhosamente, tem todas essas mordomias aqui com a Cielco Informática, que é isso? Quem não quiser comprar preço, quiser comprar qualidade e comodidade, é aqui na Cielco o lugar certo. Primeiro preço. Vamos lá, de Pentium 3 750 com 32 de memória, monitor de 14, kit multimídia e fax molding. Preço à vista dessa máquina, R$ 1.679. Uma novidade agora, a primeira parcela só vai pagar daqui a 60 dias, 0 mais 24 de R$ 111,36. Mais uma promoção. Vamos lá, a máquina que eu mais vendo, o AMD 500, com 32 de memória, monitor de 14, kit multimídia e fax molding também. Essa máquina, um preço imbatível, R$ 2.229 ou 0 mais 24 de R$ 81,69, sendo a primeira parcela pra 60 dias. Você viu só a primeira parcela pra 60 dias, tão facilitando a sua vida. Um vendedor vai até a sua casa sem atropelo nem nada, não é verdade? Vendedor vai até e você não tem trabalho. Então é vir pra cá de segunda, sexta-feira, horário qual é? Das 9h às 20h. Sábado. Das 9h às 18h. Domingo. Das 10h às 14h. Avenida Conselheiro Carrão 356 na Vila Carrão e o telefone? 6941-0109. Não perca essa oportunidade, você vai adorar ter o micro na sua casa. A gente vai adorar ter o micro na sua casa.